Olá, este é o meu sinal e me chamo Mariana Aiellen. Sou consultora e tradutora de libras na Univesp. E também do Flix, Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura. Este é o Libras para Todos, um programa inovador criado pela Univesp, que busca amplificar o diálogo entre pessoas surdas e ouvintes. No episódio de hoje, vamos falar sobre o cotidiano da pessoa surda. 10 em cada 10 surdos apontam barreiras de comunicação e informação que dificultam e inviabilizam o seu atendimento nos serviços públicos em seu cotidiano. Tarefas simples para os ouvintes se tornam verdadeiros desafios para quem tem limitações auditivas. Problemas no acesso a bancos, comércio, aeroportos ou durante uma consulta médica colocam o surdo em uma posição de isolamento e os marginalizam todos os dias. Sendo a comunicação uma via de mão dupla, tanto o surdo como o ouvinte devem procurar soluções para uma convivência equilibrada e produtiva. Pequenas ações dos ouvintes podem auxiliar nessa comunicação, como, por exemplo, sempre manter o contato visual com a pessoa surda, ser expressivo, usar frases curtas, evitar falar muito ou lentamente, conhecer a língua brasileira de sinais e contar com o auxílio da tecnologia, como, por exemplo, o uso de computador, escrever mensagens pelo celular e contamos com o apoio do governo para a comunidade surda, que criou uma central com tradutores e intérpretes de libras. Já o surdo deve buscar o seu espaço de direito, mostrando seu viés consciente, defendendo ações que investam na inclusão, as diferenças humanas e conscientização geral do ser humano. O surdo, como um ser social, é merecedor de respeito, precisa ser visto como alguém que pode e deve exercer a sua cidadania. Esse foi o programa de hoje. Nos encontramos no próximo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti